O tingimento natural vai bem com fibra natural. Mas por que que isso acontece? Tudo tem a ver com a constituição proteica, a quantidade de proteína dentro das fibras. Então os corantes naturais, os mordentes, fixadores, enfim, eles vão se agarrar nas moléculas de proteína que constituem as fibras, tá? As fibras em geral. Então a gente tem lá uma moléculazinha de proteína na fibra, o nosso mordente, o fixador se agarra nela e se agarra ao corante natural. Então o nosso fixador, um alumen de potássio, por exemplo, um tanino que é um mordente vegetal que além de se fixar também tem cor, né? Tem cores, eles agem dessa forma. Se agarram à proteína. Então o tanino e o alumen tem muitas similaridades nesse sentido. São fixadores importantes justamente por isso, né? Essa ação sobre a proteína que é onde então os corantes naturais se fixarão, tá?